Se tem hora pra acabar, tu sabe que eu te deixo posa O salseiro condensou, então desceu, tá gostosa Mandou nada pro bar, devolva a vinha perdida na rua Ela chegou fora e perguntou, eu sabia que era seu futebol Se você entra na porta do bar, me faz uma olhada no meu cinto Sabe quem é seu futebol, mulher fora do seu futebol Sabe quem é seu futebol, sabe quem é seu futebol Sabe quem é seu futebol, sabe quem é seu futebol Sabe quem é seu futebol, sabe quem é seu futebol ooh, é oчão, é o chão, eu não posso, sabe quem é seu futebol Quando você entra na porta do bar Oi ó Eu sou o final do incrível, vou sair de casa e loucita Eu sou o final da 만나 e loucita Eu sou o final da pirata, se eu quero dar a frugia Eu sou o final da cura, se eu quero dar a fruta